Gente, eu vim aqui gravar um stories pra vocês, porque eu acho que a gente é tão íntimo, sabe, que eu não preciso de ter vergonha disso. Então, é isso que aconteceu com o meu rosto, ele tá paralisado dessa parte, eu não bisco, ó, sabe, não consigo fiscar, não consigo mexer parte desse rosto aqui, só essa parte de cá. E aí, é basicamente isso, eu vou fazer um vídeo lá no meu canal explicando tudo o que aconteceu pra vocês, explicando porque eu tenho isso desde quando era bem pequena e porque agora veio com tanta força. E é isso, gente. E agora eu vou lá no meu neuro, eu fiz uma tomografia ontem e eu vou descobrir porque eu tenho isso desde quando eu era bem pequena. A primeira vez que eu tive paralisia facial foi com 9 anos e a segunda foi muito forte, deu meningite logo em seguida, foi muito difícil, essas coisas. Então, gente, eu tenho que cuidar, sabe. E é isso, tipo, meu rosto tá paralisado, já chorei bastante e agora eu tô rindo porque é muito engraçado e eu não consigo rir.